Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Boruto, beleza? Então se você gosta, já deixa um Rasenga no like, já deixa um Rasenga no like Vamos lá, quando tá até triste, eu quero ver todo mundo concentrando o seu chakra e deixando um Rasenga no like Vamos lá, 3, 2, 1 e Rasenga no like Quem conseguiu deixar galera, comenta aí embaixo, eu deixei um Rasenga no like, ouvi, uhuuu Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho se você conseguiu fazer esse Rasenga Se você conseguiu, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra dois amigos, demorou galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal, é nóis, falou! Ai, todo canto que eu olho eu não encontro a Naomi, aonde que tá minha filha? Será que ele realmente conseguiu levar ela? Ai, aquele cara... Boruto! Tio Sasuke, eu tô aqui! Hã? Boruto? Tio Sasuke... O que? Eu quero te perguntar uma coisa, onde é que tá a Naomi? O Momotiki levou ela, Tio Sasuke... E? Quer ver com ele? Ele levou ela, não sei... Na verdade eu sei porque, ele quer o olho do Saruto Tio Sasuke, eu não sei o que fazer, eu não sei se ele encostar um dedo na minha filha, eu vou acabar com ele! Eu vou acabar com esse cara! Que raiva dele, Tio Sasuke! Boruto! O que? Eu escutei um berro antes com o Saruto, quando eu estava conversando com ele! Um berro com o Saruto? É, tem o berro da Naomi, parecia! Então quer dizer que ele realmente conseguiu levar ele, ela? É! Ai, que droga! Ah, eu tenho uma coisa mais importante pra falar ainda! Mais importante que a minha filha? É, porque tem a ver com ela também! Como assim? Mas, é uma informação a mais! Eu mandei uma, um dos meus, né, sabe, né, dos meus pássaros, pras outras vilas, né? Certo! Antes de ontem, ou ontem, se eu não me engano, chegou hoje, de manhã, e eu acabei descobrindo que cada vila tá sumindo uma criança! Pera, você acha que tem alguma ligação, isso, a Naomi sumir, e em toda vila uma pessoa sumir? A ligação que tem é que todos esses filhos são filhos dos Kages! Mas, mas, mas... É! O Momoxi que ele não queria, tipo, de mim uma coisa, porém ele tá pegando os filhos dos outros Kages, o que eles têm a ver com isso? Isso pode causar até uma guerra entre as vilas! Às vezes não é só você que ele tenha de inimigo... Tá! É... Então aconteceu o seguinte, os Kages querem convocar uma reunião com você! Bom, então você convoca reunião com eles mais tarde aqui na minha, aqui na vila, mas a gente precisa chegar numa conexão, Tio Sasuke! Por que que o Momoxi que pegaria um filho de cada Kage? O que que ele quer com cada Kage, sabe? O que que ele tem a ganhar com isso? Talvez ele queira alguma coisa de cada um, entendeu? Mas o que, Tio Sasuke? Eu não sei, mas todos os Kages tem alguma especialidade, não tem? Bom, o da Neva ele é bom com as espadas, ele ia querer uma arma mais espada... Ah, é uma poderosa, uma arma poderosa pra ele? Tá, e o Gaara, por exemplo, o que que o Gaara tem? O Gaara poderia, deixa eu pensar, areia de ouro, não? Ah, sei lá! Mas a areia de ouro dele é da mãe dele! É, então... Mas você sabe, né, que o neto dele consegue fazer isso, né? E só me fala que não foi o Shin que sumiu. Foi o Shin que... Ai, meu Deus do céu! E quem que subiu na vila do Raio? Ai, eu não sei também, eu não sei! Eu não sei direito! Tá, olha só! Agora a gente tem que se preocupar em... O que você vai falar pra eles? Bom, eu vou ouvir o que que eles tem pra me falar, sabe? Vou falar pra eles que eu tenho uma suspeita, porque, meu... É o Momostique que tá fazendo isso, sabe? E o que que eles querem com isso? E ver o que que eles sabem! Se eles sabem de alguma coisa, se eles não sabem, a gente tem que chegar numa... Num acordo! Ou a gente... Ou todas as vilas atacam de uma vez, ou a gente vai ter que ir atrás... De um por um, de cada filho... Ai, ai... Ó, lembre-se que você não pode falar com tanta pressa! Você pode acabar desencadeando a raiva aí de algum... Criando uma guerra... E eles tão de cabeça cheia também, né? Por causa disso, né? Então, os filhos dele, o que que você faria? Não faria diferente? Bom, eu também ficaria muito irritado... Eu tô muito irritado ainda! Só que eu tenho que manter a calma pra continuar na nossa união Shinobi, tá bom? Então você convoca a reunião mais tarde, que eu vou estar esperando ali em cima, tá bom? Tá, tudo bem... Ai, meu... Já prepara o que você vai falar... Ah, mais uma coisa, você preparou as coisas sobre a Sarada lá? Sobre a Sarada? Nem tive tempo ainda, Tio Sasuke! Nem tive tempo! Ai, meu Deus do céu! Vou pensar depois sobre isso! Tá, tô indo! Então quer dizer que todos os filhos de todos os Kags sumiu! Isso tem que ter alguma ligação... Tem que ter alguma ligação... Alguma coisa tem que ter com isso! Eu vou descobrir, Momoshi, que você não me provoque! Vai, Tio Sasuke! Calma, eu tô indo! Tem que ter alguma ligação, isso! Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa! Ai, ai... Ai, bom... Os Kags devem estar chegando já... Ai, ai... É agora ou nunca, preciso conversar com eles algumas coisas... Ai, ai... Então quer dizer que todos os filhos de todo mundo sumiu, né? Tá, eu acho que eu tenho alguma ideia do que o Momoshi que quer... Mas cadê os Kags? Cadê... Essa voz... Tio Sasuke? Olá, Boruto! Cadê os outros Kags? Eles estão chegando! Chegou todo mundo! Olá, Boruto! Olá, Boruto! Bom... Eu acho que todo mundo já sabe por que eu tô aqui, né? Sim, todo mundo sabe, Boruto! O meu filho sumiu! O Dudarou sumiu! O Butchoujuru sumiu! Todo mundo sumiu! E a gente não sabe o por que... E nem quem fez isso... Bom... Você quer falar ou eu falo, Tio Sasuke? Fala você! Você é o principal! Bom, gente... Eu convoquei essa reunião aqui hoje... Porque eu sei quem que pegou os nossos filhos... O nome dele é Momoshiki... Ele é um Otsutsuki... Muito poderoso! Muito poderoso! Acho que até vocês já viram ele no Exame Chunin há muito tempo atrás... Muito tempo atrás, mas quando eu roubei quando era uma criança... Você lembra disso? Aquele que seu... Aquele que seu pai enfrentou? Sim, ele mesmo! Ele não foi derrotado aquela vez! Eu não sei como, mas ele tá vivo! E ele tá pegando muito! Mas muita fruta do poder e comendo! Ele tá ficando cada vez mais poderoso! Eu não consigo nem chegar perto dele! Pra você ter uma noção! Eu não consigo nem relar nele de tão poderoso que ele é! Bom, como as missões secretas que eu falava há muito tempo atrás... Esse é um dos seres que podem superar o poder da Kaguya, entendeu? E muito! Ok? Todos concordam com isso! Sim, mas eu tenho uma coisa pra falar, pessoal... Eu meio que consigo me comunicar com meu filho ainda... Você? Bom, digamos que a gente tenha uma forte ligação, Sasuke... A areia nos conecta e tudo mais... Eu consigo mandar mensagem pra ele, entendeu? Você consegue comunicar com ele? Então isso é bom! Você pode perguntar onde ele tá! Bom, nem ele sabe onde ele tá... Mas ele sabe o porquê que ele foi sequestrado! Por quê? Bom, o Momoshiki quer usar... As nossas crianças, os nossos filhos... Como os novos Jinchuriks... Das bestas de caudas! Como eu já fui... Como grande parte já conhecia alguém que foi um Jinchurik... E no final das contas ele quer... Usar os nossos filhos como uma oferenda de poder pra ele mesmo! Boruto, vem cá, vem cá, vem cá! O quê? O quê? Calma aí, gente! Isso é pior do que eu pensava! Ele quer usar os nossos filhos como uma oferenda de poder? Como assim? Tem algum tipo de ritual, alguma coisa? Tem! Ele pode usar que nem a Katsuki fazia antigamente, lembra? Ai, meu Deus do céu! E se eu não me engano, se eles virarem um Jinchurik... E tirarem a besta dentro dele, eles... Morrem! Meu Deus! Isso é pior do que eu pensava, tá? Então, cara, eles estão fazendo isso pra fazer meio que uma fonte de poder pro Momoshiki... E no final das contas ele meio que sacrificar eles... Exatamente! Só que o ritual ainda não começou pra colocar as bestas dentro deles! Digamos que são novas bestas! Não são as bestas normais como o Chicago que viveu dentro de mim, Sasuke! Parece que são novas bestas! São novas bestas com novas frutas do poder, entendeu? Ele seria como o Hagoromo, então? Digamos que ele até superou já o Hagoromo! Não, isso eu sei! Mas ele seria como o Hagoromo, né? O cara que criou! Sim, exatamente! E eu acho que tem uma pessoa que pode derrotar ele aqui! Quê? Eu acho que o Boruto consegue derrotar ele! O Boruto? O Boruto tem o poder da Jubi dentro dele selado! Você esqueceu? Sim, mas você sabe que ele tá muito poderoso! Então todo mundo aqui! Todo mundo vai ter que também ajudar um pouquinho, né? Não, isso com certeza! Mas a nossa arma principal vai ser o Boruto e também você, Sasuke! Tá bom! Então, gente, a gente vai ter que armar uma estratégia pra saber onde eles estão! Vamos ter que mandar muitas coisas, muitas equipes de buscas pra procurar os nossos filhos! E assim que a gente encontrar, a gente vai atrás deles, tudo bem? Tudo bem! Então eu vou mandar algumas equipes, você também manda as suas vilas e a gente decide aonde eles estão, vê onde eles estão e a gente arma um plano certinho! Eu vou falar com o Shikadai e com o Shikamaru pra eles armarem alguma estratégia, Sasuke! Cara, me diz uma coisa, o País do Sol não falou nada, né, o Orochimaru? Sobre isso! O País do Sol segue calmo, calmo e sem se comunicar com ninguém! Então ele não sequestrou nada do Orochimaru? Será? Bom, não fiquei sabendo, porque digamos que aqui a gente tem cinco crianças, ele ia precisar de nove... É, quem seria as outras? Será que ele pode pegar, tipo, duas crianças da mesma vila? Eu não sei! Então a gente também tem que fazer isso, a gente tem que proteger as nossas crianças, entendeu? Talvez ele pegue das outras vilas que são ocultas, você sabe, né? Isso é verdade, gente! A gente tem que proteger as nossas crianças, como o Gara falou! Vamos colocar, então, tipo, vou colocar a Ambu pra proteger a escola e também cada casa e a gente vai ter que organizar certinho isso, tá bom, gente? Então vamos mandar as equipes de busca atrás das crianças e vamos salvar elas pelo nosso futuro, entendeu? Izuni! Tio Sasuke, calma aí, gente, calma aí! Você acha que ele pode ser um dos... Eu tô com um pressentimento estranho! Você acha que ele pode estar pegando o Izuni agora? Tô com pressent... É, sei lá, sabe aquele sentimento de pai? Será que o Saruto tá bem? Eu não sei! Vai atrás do Saruto e eu vou atrás do Izuni, tá? Tá bom, tá bom, tá bom! Ai, meu Deus do céu, cada coisa que tá acontecendo, meu Deus do céu! Saluto!